Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e vamos para as notícias Cyberpunk 2077 está no mínimo movimentando as notícias de games dos últimos dias Bom, a nova agora do Cyberpunk é o seguinte, eles estão dizendo, bom, já está confirmado por eles É que o novo carro da Tesla, o Cybertruck, está confirmado no Cyberpunk 2077 Está confirmado, já fechou o acordo Depois desse anúncio do Elon Musk com esse carro bem esquisitão, que realmente parece um carro futurista Ou um carro do passado saído do Playstation 1, ninguém sabe dizer muito bem o que ele é A conta do oficial do Cyberpunk respondeu ao Elon Musk Elon Musk fez um Twitter, vou deixar aqui na tela, e ele falou assim Nobody expects Cybertruck, quer dizer, ninguém esperava pelo Cybertruck, esse carro esquisitão aí Aí a conta do Cyberpunk oficial falou o seguinte, nós temos um acordo Elon, quer dizer, estão suspeitando de que já existia esse acordo entre o Cyberpunk e o Elon Musk Será que já existia? Ou não? E aí depois o Elon Musk respondeu, nos vemos em 2077 Interessante, né? Interessante De repente já estava combinado, ou não? Será? Eu não sei, cara, por que o Elon Musk ia fazer um carro tão esquisitão? Estilo futurista? É muito esquisito esse carro, né? Mas assim, dizem que é bem maneiro Eu já vi um vídeo aqui de Potência, você deve ter visto também Potência, ele puxando um outro carro E o carro não conseguiu nem sair do lugar, sendo arrastado A Elon Musk é um cara meio doidão, assim Bem futurista e revolucionário, assim, nas ideias dele Mas Cybertruck realmente é um carro muito esquisito Mas ele deve estar realmente no Cyberpunk 2077 Bom, ele já deveria Agora ele tem essa confirmação aqui, essa notícia agora é bem fresquinha Tá confirmado Cybertruck vai estar no Cyberpunk 2077 Nada mais justo Cyber pra Cyberpunk, pra Truck E 2077 pra todo mundo É bom ficar todo mundo feliz Os gamers ficam felizes Elon Musk feliz Cyberpunk 2077 Fica feliz também E teremos, assim, uma junção do mundo real com o mundo imaginário dos videogames Interessante, bem legal Divertido Esse mês de dezembro, realmente, Rockstar vai estar on fire Vamos aqui, temos duas notícias só sobre a Rockstar Vamos ver aqui, ó Seguinte Segundo informações, saiu agora A Rockstar vai lançar uma grande atualização em dezembro É isso mesmo Que dia é hoje? Hoje eu tô gravando Dia 1 de dezembro Vai lançar agora em dezembro Não sei o dia Deixa eu esquecer a data aqui do dia Não tem a data ainda Mas vai ser lançada em dezembro Uma grande atualização de Red Dead Redemption É online Online, tá? Grande atualização agora em dezembro Se você jogou Red Dead Redemption online Você percebeu que todo mundo que jogou online recebeu o tal do Prieto Poncho Não é isso? Foi detalhado Foi disponível gratuitamente pra todo mundo Por que isso? Porque eles viram que Red Dead Redemption online estava Red Dead online, vamos chamar só do Red Dead online Estava com alguns problemas, alguns bugs Eles foram corrigindo e foram dar a premiação Assim, pedindo desculpa pros players, né? Tava bem bugado, bem esquisitão Se você jogou e você acompanha o Red Dead Você sabe como é que tava o negócio Tava bem esquisito Melhorou bastante Mas experimento uma nova atualização agora Mas olha só Algumas atualizações que eles foram dadas Se você não lembra Foi o seguinte Eles deram pra galera Munição 100x de revolver express Munição do pistol express Munição express repetidora Munição express do rifle 100 lesmas de espingarda 20 lesmas incendiárias 20 flechas de fogo 20 fax de arremesso 20 garrafas de fogo Tudo isso no online Pra quê? Pra dizer assim Desculpa aí galera Tava ruim, tava ruim o jogo É, a gente sabe que tava ruim Mas desculpa aí Tá aí A desculpa aí Tá bem aceita Acho que todo mundo gostou Na verdade E agora ela promete um pacote gigante Gigante pra Red Dead Online Sobre GTA 6 É o seguinte Rockstar vai anunciar uma grande DLC em dezembro Dezembro É galera Enquanto todo mundo tá aqui esperando já o GTA 6 Não Ela vai anunciar uma DLC gigante em dezembro E aí Uma entrevista com o chefe do estúdio Da Rockstar North Disse o seguinte Olha só o que ele disse Vou botar aqui na tela pra vocês lerem Os jogadores devem se sentir confiantes De que ainda temos muitas ideias novas por vir Faz 6 anos e atingimos o recorde de jogadores E nós somos incrivelmente gratos Para todos que estiveram conosco ao longo deste caminho Não foi confirmado ainda qual é o conteúdo que está por vir Mas a Rockstar garante que está focada há mais de um ano Em conteúdos exclusivos para GTA 5 Mas é o seguinte É só um anúncio da próxima DLC Então tem uma especulação que tá rolando aí Que provavelmente eles dizem que talvez No The Game Awards 2019 A Rockstar está confirmada Mas qual o grande jogo que ela teve? Teve Red Dead Redemption 2 Mas tá confirmada a presença da Rockstar E aí estão dizendo Sou sugerindo no caso Ninguém pode confirmar nada De que na The Game Awards 2019 A Rockstar iria dizer A data do lançamento da nova DLC E qual o nome da nova DLC É o que estão dizendo Então temos que esperar até dia 12 de dezembro Que será no Microsoft Theater Em Los Angeles Vamos esperar Esperar a transmissão simultanea E o que vai surgir de novidade Dessa nova atualização Dessa DLC GTA 5 Enquanto isso Vamos aguardando o anúncio GTA 6 Vamos curtindo GTA 5 também Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Gostou de notícias Também comenta aqui embaixo Quero saber a sua opinião sobre elas Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Não esquece também de me seguir Nas redes sociais No Twitter, Facebook, Instagram E tudo Beleza? Agradeço a audiência Um abraço Se inscreva e ative o sininho Valeu E ative o sininho 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 A CIDADE NO BRASIL